Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Meu nome é Rod e a gente vai reagir à execução. Música do Shining, do Fushiguru Toji. Música nova, saiu há pouco tempo. E é isso. Caso de novo pra que não assista no canal, se inscreva aí, deixe seu like, me ajuda bastante. Me segue lá no Instagram toda segunda-feira nos stories, tem votação pra essa recomendação de música pra vocês. Pro vídeo está na semana seguinte aqui do canal. Caso queira participar, escolha as músicas que você gosta pra eu rejeitar aqui no canal, me segue lá, ok? E eu vou ter que as lives segunda, terça, quarta e sexta a partir das sete horas da noite. Eu tô lá ao vivo, já me segue lá pros vídeos que eu sou quando eu ficar ao vivo. É isso, vamos assistir o vídeo. Visual de St. James, Mix Mais Traguem e Instrumental Zen e Sobral. E vitícia, garoto. Música 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 Não, pera aí, pera aí, filha. Música Música Cara, esse com esse beatzão aqui, caralho, lindo, lindo, lindo. Muito bom a voz do Shain também pra interdição do Fushiguru Toji. Música Essa cena aqui me quebrou demais eu ver no anime, porque eu sabia da história meio que do Fushiguru e do Gojo ali, eu já sabia disso aqui porque... Spoilers de vídeos que eu já assisti aqui no canal. Mas quando tava aqui o Shain também conversando e do nada ela tomou essa bala, meu irmão, me quebrou demais. Eu fiquei... Eu falei, é, por isso que a porra do Gojo surtou, entendeu? Por isso que ele ficou como ele ficou. Caraca, meu irmão. Vamos ver. Que eu matei o Satoru Gojo O Invisível Acaba de matar o mais forte de todos Pai que tudo sai Demônios escondo dentro do meu corpo Tá na arco-era Fazendo o que cê não achava que era capaz de Ainda não tem nada Flowzinho gostoso Hoje é muito brabo, hoje é muito brabo Do que você tá falando Hoje é muito brabo, meu irmão Nossa luta tá apenas começando Conhecimento se passa por época Suas técnicas não são problema Vermelha, seu feiticeiro O chute ou de som Minha daga corta sua cabeça Mas não esperava mais uma surpresa Mistura as cores com tanta clareza Vazio roxo Me lembra de novo Seu rosto E distorce minha existência Textura Olha a textura da música Olha essa textura Parece uma textura de De LP De disco, sabe aquele disco grande Não sei se vocês ouviram isso Eu sou velho LP, aquele disco É um preto grande Cara, a textura Parece muito Textura com ruidinho Assim, com noise Shine é Olha essa textura Vocês em minha mente Que tenha muita sorte daqui pra frente Que você faça o que bem entende Passa minha, passa minha grana Que o plano na mente acontece Seis olhos fica cansado Papéis se inverteram Botei sua cabeça a prêmio Tu já aceitou o trabalho De onde cê menos espera De ameaça que cê não considera Restrição celestial que me zela Sobre humano com sentido aguçado Essa voz, essa voz de fundo Estou de aguçado Estou de aguçado Música muito bonita Todo esse beat do Zane Aqui do Sobral Do Shine Todo mundo aqui, né O HMZ Que também estava Muito diferente Do que eu estou acostumado Do Shine fazer Mas assim, caralho Muito linda Eu adoro esse estilo de música Aqui, esse beat Com essas texturas Com esse flow que ele fez Na música, inclusive Assim, muito bem feito Aquele beat Grave assim Dá um contraste Muito bonito na música Não, mas como falei A voz que ele usou A voz dele Que ele usou Para essa música específica Ficou muito boa Combinou bastante Com o personagem Com a interpretação da música, né O flow que ele fez Na música estava incrível Para mim, estava muito bonito Muito bonito o clipe também Ele usou mais imagens de anime De modo geral, né Não teve imagem de mangá Que pelo que eu percebi Foi mais imagens do anime mesmo Contou toda a história Do Fushiguro Que não é muito grande, né É um cara que todo mundo gosta Muito dele Ele é impactante, né Por causa da restrição celestial Que ele tem E do fato dele ter zero Zero energia, né É um cara que é muito diferenciado Todo mundo Acho que Olha e fala Cara, esse cara é diferente E todo mundo Basicamente Quase todo mundo tem música dele, né Mas eu acho que essa versão aqui Do Shine Se destacou bastante Das outras Ele fez uma parada muito Mais, acho que próxima Assim Mais pessoal Com todo esse beat Mais Não é gangster da palavra Talvez seja mais tipo Gangster Mas bem asiático, sabe Com todo esse estilo Essa Esse clima na música, sabe Super bonito Subentemente Intimista Assim, né Muito bonito Muito lindo Parabéns a todo mundo Da produção Super bem feito Maravilhoso E é isso Caso de novo Pra quem não assiste no canal Se inscreva aí Deixe seu like Me ajuda bastante Me segue lá no Instagram também Meu nome daqui Rodney Rosa Toda segunda-feira Nos stories tem votação lá Eu peço recomendação de música Pra vocês E o vídeo sai na semana Seguinte aqui do canal Tá bom Caso que ela vira membro Aqui do canal Tem três opções A partir de R$ 5 Você pode me ajudar bastante E aí vira membro Aqui do canal E tem acesso às músicas Que eu libero todo dia de manhã Pra quem é membro Tem uma opção aí também Que você pode escolher Uma música pra assistir aqui no canal E todo mês quando vira o seu membro Você pode escolher uma música nova Uma música nova Todo mês vai passando Mas caso queira escolher Uma música esporadicamente Aqui no canal Tem um botãozinho no cano Do lado do like Que é um coraçãozinho Que você falou Que é o super like Super gostei Tanto faz Caso você queira A partir de R$ 10 Você pode escolher uma música Pra assistir aqui no canal Tá bom Demora pelo menos uma semana Pra música sair Caso tenha interesse Tá ali o botão Tá bom Me segue lá Como eu falei Eu voltei a fazer as lives Na descrição do vídeo Aqui o link Segunda, terça, quarta e sexta A partir das sete Tô fazendo live Eu tô vendo se põe algum dia No final de semana Tô vendo outras coisas Mas eu ainda tô vendo isso Mas esses são de certos Já me segue lá Pra receber notificação Quando eu ficar ao vivo Tá bom É isso gente Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu